Vou compartilhar com vocês, você arrume comigo na real Maquiagem que eu usei pra ir em um evento E aqui vocês estão vendo já após algumas horas Como que ficou Deixa eu ver agora, são 10h36 Após aproximadamente 5 horas Com essa maquiagem E a ideia é de uma maquiagem super basiquinha Simples, dar pressa E reunir os produtinhos que eu tinha aqui já Super básicos, super coringas Que dá pra você utilizar em qualquer momento Seja pra trabalhar na faculdade Ou até um evento como eu fui Gosto de fazer esse tipo de vídeo Porque vocês veem que de fato eu tô usando não só produtos aqui em vídeo Pra fazer resenha Mas também ser ir na minha rotina Ver como que eles atuam no meu dia a dia Se eu me sinto bem, quando olho no espelho Sempre foi assim, hoje não é diferente Eu gosto que vocês participem disso E veem que de fato eu tô usando produtos Não é uma coisa só pra YouTube Então hoje foi um desses dias Testei o Lip Tint da Ruby Rose pela primeira vez Foi o primeiro teste do Lip Tint da Ruby Rose Esse aqui eu ganhei na Cheiro Mal Presente Hoje eu usei o morango Depois de ter comido, depois de ter falado um bocado Tá assim Achei super confortável Não vi nenhum problema assim Quanto a textura nos lábos Usei um BB Blur que eu tô testando como base Enfim, espero que vocês gostem Não se esqueçam de deixar aqui seu like Se você gosta ele se arrume comigo E bora lá conferir Começo a preparar nossa maquiagem Aplicando hidratante versão tóxico Do B.Taldermo Do hidratante que eu tenho usado bastante Como pra make Até pra testar Eu tô amando Porque ele é diferente do interior De fato fica mais sequinho na minha pele Além de segurar a maquiagem Em seguida contornei a sobrancelha Com lápis pra sobrancelha da Benefit E hoje eu usei o meu Blurzinho querido da Dalla Que é uma versão de BB Blanc O qual tem a função quase que de BB Cream A diferença é que ele deixa a pele mais aveludada Ameniza mais a aparência dos poros Tendo uma textura mais cremosa E tonalidade Uma tonalidade mais naturalzinha Só uniformiza o tom Mas deixa o acabamento da pele bem bonitinho Tenho usado também no momento Pra fazer resenha E aqui vocês já conferem a atuação Em seguida venho com o corretivo da Dalla também Esse corretivo já é um pouquinho mais claro E eu gosto dessa questão Não só de uniformizar Como dar uma iluminada Como a única coisa que vinha na minha cabeça Era uma maquiagem mais leve Suavezinha Eu achei que casou perfeitamente o corretivo BB Blanc Em seguida eu selei o corretivo Com o pó fit da Maybelline Na cor 100 Selando com a espondinha da McLaren Que eu acho perfeita pra aplicar pó E esfumei tudinho E agora venho com o contorno É paletinha de blush e contorno Master Contour da Maybelline também Estou usando esses produtinhos Até porque muitos meninos comentaram comigo Sobre mostrar a atuação deles Vai ter vídeo só com o produtinho da Maybelline Fiquem ligadas mais breve E eu gosto de espalhar com o pincelzinho de blush da Oceania Aplico em todas as áreas de contorno Como nariz, bochecha, queixo E esfuma super bem Em seguida venho com o blush também da linha Fit Me Esse blush ele tem uma coradinha bem bonita de bronzed E com o fundo mais cintilante Ele tem um toque meio iluminado Com as partículas douradinhas Dá uma pegada bem praia Bem verão Eu amo Em seguida eu apliquei o mesmo blush na pálpebra móvel Esfumando bastante por toda essa área Marcando o côncavo E vai ser basicamente isso Agora eu vou acrescentar só o iluminador Da Mari Maria O iluminador lindo também Eu apliquei em todas as áreas do rosto Que eu costumo iluminar E na pálpebra móvel Pra poder dar um toque cintilante Mais glow Dá uma pegada mais tchan Tanto no cantinho interno Quanto no centro da pálpebra móvel Agora eu venho com a máscara pra cílios Volume extremo da Make B de Boticário E gente Minha máscara já tá no final Vocês já devem estar enjoadas Do tanto que me vem aplicando essa máscara Mas sem dúvida É uma que realmente chama atenção Quando eu uso E dá um efeito maravilhoso Pra finalizar Trópico Tint Lip Tint da Ruby Rose Na cor vermelho Usei pela primeira vez Achei a textura meio gelatinosa Até confortável Muito pigmentado Olha o tom desse vermelho pro Lip Tint E esse é o resultado final O Lip Tint Fica bem confortável Gostei Pra primeira aplicada Primeiro uso E me joguei Nessa maquiagem Para um evento O que vocês acharam do resultado final? Fiz no maior valoroso aqui Testando pela primeira vez O Lip Tint da Ruby Rose E eu gostei Que ele ficou bem sequinho Tem uma textura meio diferente Eu acho que é uma textura mais Em gel Assim O que vocês acharam? Me contem aí Como sempre Tô de calça jeans E uma blusa De manga longa Da Renia Vou puxar aqui um pouquinho E é isso Se gostou do vídeo Não se esqueça A clica que eu não gostei Se inscreva no canal Um grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau 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 Tchau